O que é muito bacana quando você fala e insiste no compromisso público? É um compromisso público mesmo, é sério, são 27 anos. É o melhor produto, produto mais top, com o menor preço possível. Esse é o meu compromisso. Tanto é, quando a gente mostra uma camisa como essa e você vê a qualidade pelo toque, hoje você tá vendendo a quanto? 159,90. Não tem nenhum outro lugar? Não tem, pesquisa, não tem. Agora jeans, por exemplo? Calça jeans, uma coleção enorme, variedade gigante, coleção nova, 129,90 qualquer jeans. Agora vamos mostrar aqui, segura aí que eu vou pegar aqui. A coleção de blazer. Blazer, blazer forrado. E uma loucura, loucura, 249,90 qualquer blazer. É preço bom demais, né? Vou entregar aqui pro Macão. Agora vamos lá que eu quero mostrar um pouco aqui das calças. Calça de saja, sucesso, total, bolso faca, peletizada, aquele toque de pêssego, 169,90. E agora mostra essa alfartaria. Essa alfartaria de moletom é sensacional, 179,90. Ah, são exemplos, porque a loja toda com preço muito bom, diversos endereços. Santana, Santanderé, Moema, Totopé e Perdizes. É bom gosto, é CTX, 27 anos, vem.